Música Tudo que tinha na vida Foi-se para não voltar Perdido na noite escura Procuro sem encontrar Porquê, Senhor, me levaste? Porquê te pará-la de mim? Porquê destruir o amor? Estava jurado sem fim O tempo passa, mas não apaga A paixão que por ti guardei, meu amor A cada instante vivo contigo Meu amor, minha amante Esquecer-te não consigo Porquê, Senhor, me levaste? Porquê separá-la de mim? Porquê destruir o amor? Que estava jurado sem fim Porquê, Senhor, me levaste? Porquê, porquê separá-la de mim? Porquê destruir o amor? Que estava jurado sem fim Porquê, Senhor, me levaste? Porquê, Senhor, me levaste? Porquê, Senhor, me levaste? Porquê, Senhor, me levaste? Obrigado.